A gente volta a falar sobre o caso bárbaro da morte do lutador de jiu-jitsu Leandro Ló. A justiça manteve a prisão do policial que deu um tiro na cabeça do atleta. A repórter Beatriz Manfredini está acompanhando. Quais as atualizações sobre esse caso, Beatriz? Tudo aconteceu num show de pagode, local que era pra todo mundo se divertir, não? Pois é, Adriana, local que era de diversão acabou virando aí a cena de um crime como a gente vem acompanhando, né? Então ontem a justiça manteve a prisão temporária de 30 dias do policial militar Henrique Veloso, que é acusado de efetuar o disparo que matou o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Ló. Ele foi indiciado pela Polícia Civil, o policial militar Henrique Veloso, por homicídio doloso qualificado por motivo fútil. Pra gente relembrar rapidamente o que aconteceu, na madrugada de sábado pra domingo, ambos, Leandro Ló e Henrique Veloso, policial militar, estavam num show de pagode no Clube Sírio, aqui na capital paulista. Leandro Ló teria imobilizado o policial militar pra tentar apartar um princípio de confusão. Testemunhas contam que o policial militar estava fazendo provocações ao atleta e seus amigos. E aí depois, então, de ter imobilizado, Leandro Ló saiu pra um lado e o policial militar pro outro. O problema é que o PM Henrique Veloso voltou e atirou na cabeça de Leandro Ló. Esse tiro, então, aconteceu na madrugada de sábado pra domingo e no próprio domingo, Leandro Ló teve morte cerebral aí decretada, confirmada pelos médicos do hospital em que foi atendido. O policial militar Henrique Veloso, ele fugiu, mas depois, na tarde do domingo, se entregou à corregidoria da polícia militar. E agora, então, a investigação continua. A polícia civil já ouviu diversas testemunhas e várias delas reconheceram Henrique Veloso como autor do disparo que matou o atleta. Agora, a polícia civil tenta conseguir vídeos ali da casa de shows do Clube Sírio no momento desses tiros, então, que aconteceram no show do grupo de pagode Pixote. Henrique Veloso, policial militar, ele estava de folga e estava sem uniforme nesse momento do disparo. E ele já foi condenado em 2017 pela justiça militar por ter provocado e desacatado outros policiais militares também numa boate, naquela época também de folga e sem uniforme. Ontem, Leandro Ló foi velado e enterrado em um cemitério aqui de São Paulo e os amigos e familiares usavam as vestimentas do jiu-jitsu e pediram por punição e também por justiça. Adriana.